Olá! No programa de hoje você vai ver! Alunos de arquitetura da FAESA foram conferir acessibilidade para deficientes em uma praia de Vila Velha. Uma feira de ciências integrando crianças e alunos do ensino superior. E mais! A maior mostra de decoração, arquitetura e paisagismo das Américas tem sua vigésima edição no Espírito Santo. Agora, no Coleta Legal, que já está no ar! Alunos de ciências biológicas foram bater um papo com crianças sobre ecologia, preservação e práticas sustentáveis. Confira a matéria com a repórter Natália Serri. Mesmo dentro desses vidros, os bichos chamam a atenção da garotada. Uma troca de experiências entre futuros biólogos e os alunos do ensino fundamental da Escola Padre Anchieta. Música Os alunos de ciências biológicas trataram de assuntos essenciais para a formação de todo cidadão. Um aprendizado para as crianças e também para os mais velhos. Para a gente também é uma coisa nova, para mim, que sou o primeiro período. E é uma coisa muito importante, que a gente também acrescenta o nosso currículo, o nosso curso, que é na aula de pesquisa e prática em ciências biológicas. Então, a gente aprende a lidar com essa parte pedagógica, com as crianças já, e é muito bom. Porque a gente tem muitos problemas com essa questão da biodiversidade, da caça predatória, da poluição. Então, para que elas aprendam, cresçam já conscientes e aprendam a preservar o nosso meio ambiente. As crianças passaram por vários estandes que ensinaram, por exemplo, sobre reciclagem e preservação do meio ambiente. Nesse aqui, são mostrados os objetos e quanto tempo eles demoram para se decompor quando jogados no mar. Com jogos e explicações lúdicas, ficou ainda mais prazeroso para as crianças aprenderem sobre o meio que elas vivem e como preservá-lo. Obrigado. Obrigado. Imagine você querer curtir uma praia e não ter acesso para chegar ao mar. Um projeto em Vila Velha oferece acessibilidade para os cadeirantes. Mas nem tudo está perfeito. Veja na matéria. Sol e mar. Uma combinação perfeita. Mas a praia nem sempre é um lugar para todo mundo. Não fosse essa rampa aqui na Praia da Costa, em Vila Velha, os cadeirantes teriam muita dificuldade para entrar no mar. Só o fato da gente chegar até o mar, tomar banho, eu ficava com o guarda-vidro, a gente já me ensinou, já fico sozinha dentro da água, então é uma conquista da gente. Isso foi uma coisa boa que fizeram. Mas nem tudo está perfeito. É com essa única cadeira que os deficientes físicos têm acesso à sua diversão. Falta um pouco de organização. Hoje, por exemplo, tem muita gente que está com dificuldade de levar para a água, trazer toda hora. Além disso, as medidas da rampa estão fora das normas, o que dificulta o acesso dos cadeirantes. O que falta aqui para nós é cumprir a NBR 9050, da ABNT, e cumprir todas as normas de acessibilidade publicadas e editadas pelo governo, através do decreto federal 5296, em seu artigo 13º, que obriga as prefeituras a só liberar o abitse e o alvará de funcionamento, ou qualquer outra coisa referente ao público, com a acessibilidade cumprida. E foi pensando nessas falhas que o curso de arquitetura da FAESA foi a praia. A intenção é justamente eles entenderem quais são as necessidades, quais são as dificuldades que cada um tem, para que a gente consiga, de fato, fazer um desenho, que as pessoas consigam se deslocar de uma forma igualitária, com segurança. E foi justamente esse o intuito de hoje. A Thaís, a Kellen e o Gil usaram a cadeira de rodas para sentir, na prática, as dificuldades por que passam os cadeirantes. Meu braço cansou. A sensação que a gente sempre tem é de medo, né, de que todo momento você acha que vai cair, e de cansaço, porque você tem que fazer o esforço físico. Por quê? Porque tem várias deformidades na calçada, nas rampas, questão de acesso, é questão de carros que param na frente das rampas. Então, assim, tudo isso, na hora do deslocamento, acaba, né, dificultando, tem que ter todo, sempre um esforço. O lugar que a gente passa de cadeira de roda, ele é bem, tipo assim, não é muito plano. Tem uns equilíbrios, assim, que atrapalham muito para você ir com a cadeira de roda. A experiência foi uma aula diferente. que levou para a prática conceitos teóricos, permitindo que o aluno seja protagonista e possa ser, quando formado, um profissional comprometido com a sociedade e o meio ambiente. O projeto, realizado pela professora Fabiana Trindade, ele vem de encontro ao que nós chamamos de aula faesa, que é o fazer, essa experimentação dos conhecimentos que são tratados em salas de aula. Então, nós trabalhamos com um modelo de personalização, que é a identificação do aluno, a experimentação, é que é trazer para a prática os conhecimentos adquiridos em sala, isso tudo apoiado pela tecnologia. A tecnologia de instrumentos tecnológicos e a tecnologia de conhecimento do processo de fazer. A 20ª edição da Casa Cor no Espírito Santo trouxe o artesanato capixaba como um dos destaques desse ano. E eu fui lá conferir com a nossa equipe. Roda aí! Ponchas, papel machê, folhas de bananeira, aqui tudo foi aproveitado e colocado à venda para o público. Materiais que iriam para o lixo, transformados em objetos com muita beleza e utilidade por 13 artesãos. Projetado pelos arquitetos Augusto Pacheco e Fabiano Zaquet, o ambiente ganhou destaque nessa edição da Casa Cor. Além de bater recorde com mais de 800 peças vendidas. O coleta legal de hoje fica por aí. Muito obrigada a você que acompanha o programa em nossas redes sociais. Para assistir essa e outras edições é só acessar nossa página na internet facebook.com.br Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho